Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar a inserir as camadas, os tiles x, y, z do QGIS, que são camadas de suporte, que ficam como elementos de suporte para se trabalhar dentro do QGIS. Ela não é uma camada vetorial, não é nenhum tipo de camada editável, é uma camada que vem de servidores do Google, do OpenStreetMap, do Bing, que servem como referência para você utilizar dentro do seu projeto. Então, eu tenho aqui já a minha lista e aí eu apaguei alguns deles para mostrar como que funciona. O que eu vou ensinar, na verdade, já é inserindo uma lista de servidores prontos, que eu estou disponibilizando aí embaixo no link. Então, quem quiser é só baixar esse arquivo em XML e inserir aqui dentro do QGIS. Para fazer isso, se você instalou o QGIS e ele veio vazio, ou veio com dois ou três, você pode inserir eles usando esse arquivo. Então, clica com o direito, vem aqui carregar conexões. O arquivo é esse, conexões, QGIS, só clicar duas vezes. Ele vai abrir toda a lista. Então, vocês repararam ali no meu, eu não tinha o Google Earth. Agora, ele está aqui, então eu vou selecionar tudo e dar um importar. Ele diz aqui que alguns já existem, porque eu criei esse arquivo com todos que eu tenho. Então, eu vou pôr sim para tudo. Beleza, carregou aqui. Provavelmente está o Google aqui aparecendo. Agora, é só inserir ele no meu QGIS e eu posso usar agora como referência. É só esperar ele carregar. Aí, beleza. Carregado. Agora, é só utilizar e aí dá para brincar com os outros tipos de mapa que vem junto com esses servidores. Certinho. Acho que é isso. O link para acessar o arquivo está aí embaixo. É só baixar e fazer a conexão dele aqui usando os tiles. Beleza? Obrigado. Gostou do vídeo? Só dá um curtir aí. E quem sabe eu poste mais vídeos aqui do QGIS, né?